Olha lá, o cara escreveu aqui, Pedro Lica, meu, não escreve Pedro Lica mais, cara, eu ouço o seu áudio assim. Fala, Pedrão, parceiro, tamo junto sempre aí, tô gostando de ver, mano, porque pra quem conheceu o seu desde quando começou, cara, aquele cara idiota, boom, retardado, que, nossa, aquele cara, nossa, Pedro, falta adjetivos pra você, falta, mas parabéns, velho, você tá indo muito bem. Valeu. Ô, nós, é nós, é nós, é nós, tamo junto, aqui, olha, a Mari de Sorocaba, olha o intervalo, olha a rede, o seu animal, não, tá tudo certo, tudo sob controle, tudo sob controle, 3 e 4 ainda, vamos arriscar, né, o que que é uma vida sem riscos, né, aqui nós é vida louca, mano, nós é vida louca, eu ia falar que nós é vida rola, né, não, vida louca, vida louca, não vamos trocar as palavras aqui não, né, gente, pelo amor de Deus.